E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje vamos ter um unboxing aqui de um pacote mini Mas que tem um produto muito legal dentro, como você já viu pelo título e pela thumbnail Trata-se do Samsung Galaxy Buds Live, ele que foi o queridinho sensação quando a Samsung anunciou a linha Note 20 Com a cor Mystic Bronze inclusive, pegou nessa mesma cor E esse fone foi comprado por dois motivos, primeiro porque estava num preço muito bom, ele estava por metade do preço E geralmente é R$ 700, então ele saiu a R$ 399, sendo que se você pagasse a vista ele saia um pouquinho mais barato ainda E porque ele é um fone que não é intra-auricular, e como o Mozão tem certos problemas com fones intra-auriculares Porque ela tem a orelha pequena, então resolvi comprar para testar e presentear ela Principalmente agora que ela está assistindo muita vídeo aula, está participando de muita coisa online Então vai fazer parte do setup É um produto que chegou até rápido, eu vou colocar aqui na legenda depois A questão do tempo que levou, porque ele veio pela Log, e aqui no Nordeste a Log é meio complicadinha Sempre ele tem algumas coisas, principalmente com rastreamento Mas ele estava previsto para o dia 5 de outubro e chegou hoje no dia 29 de setembro Então sem mais delongas, eu vou abrir aqui o produto Dessa vez com a tesourinha mais prática, para ser mais rápido e eu não brigar tanto com a embalagem Olha só E temos aqui, sem cerimônia, o nosso querido fone que veio até protegidinho Olha só, o famoso feijãozinho da Samsung Buds Live, essa capinha com essa caixa com esses detalhes brilhantes Não tem tantas informações na caixa, até porque é só o fone mesmo Mas é que ele fala que tem um design ergonômico Que tem autonomia de 6 horas, no caso as unidades E até 21 horas de reprodução, contando com a carga dos cases Ele tem microfone triplo para chamadas E cancelamento de ruído ativo Então no preço que ele saiu, ele ficou bem equivalente ao Buds Air 2000 da Realme E tem vídeo no canal também, que a gente comprou no lançamento Então vamos ver, sendo que os fones de Samsung geralmente tem uma qualidade bem interessante A galera gosta muito da linha Galaxy Buds E aqui a gente tem o Live, que é o que tem o design mais controverso deles Até porque foi o único que teve esse design diferenciado Tanto que nesse ano com o Galaxy Buds Pro, a Samsung voltou para o design tradicional intra-auricular Deixa eu só ver aqui Ah, não ia sair nunca porque tem um outro transparente aqui embaixo Eu fui falar mais cedo que eu não ia brigar com as embalagens Acabei falando cedo demais Agora ele vai sair, ele está desobstruído Vamos lá, olha só Pronto! E já temos uma apresentação muito bacana aqui A cor Misty Bronze realmente é uma cor bem interessante Você vê que depende da luz, ele fica até levemente rosa Então o mozão com certeza vai gostar da experiência aqui Olha só Deixa eu tirar aqui embaixo Como é que eu já rasguei? Não pude nem fazer essa cerimônia Aqui na caixa, ele vem com os manuais, certo? Então deixa eu mostrar aqui Ele vem com uma experiência meio diferente Isso aqui está rasgando, não sei porque Olha só Deixa eu abrir aqui Mas basicamente são só manuais, certo? Guia rápido, tudo mais Então joga aqui do lado Aqui na caixa não temos nada de mais Nada de mais mesmo E aqui é basicamente o nosso cabo de força, né? Sendo que ele vem aqui com um cabo USB tipo C Dá pra ver aqui embaixo E olha só Algo que é muito importante Ele vem com as borrachinhas de ajuste, né? Pra você poder colocar Caso precise de borrachinhas maiores Agora vamos abrir o fone Porque o mozão está aqui ansiosa Está me ajudando aqui na gravação Pra ver a criança Então olha só, olha só A cor dele é muito bonita, né? Dá pra ver aí que ele já veio com carga Porque o LED acendeu Então temos aqui o fone E como eu tinha mencionado, né? O design dele é bem diferente Porque ele não é intra-auricular, né? Você vai encaixar ele no ouvido Essa parte aqui é por onde vai sair o áudio, certo? E aqui é onde você vai encaixar na sua orelha Pra ter a parte ergonômica Então como eu tinha mencionado, ó Você pode trocar as borrachinhas Ele já vem configurado com as borrachinhas menores Meu tamanho Mas você pode colocar as borrachinhas maiores Depois, sem problema E o encaixe é bem fácil Só colocar aqui E ele já está pronto Então dá pra ver que Por ser um material mais reflexivo, né? Ele tem uma tendência A pegar um pouquinho de digitais Mas não é uma coisa tão gritante Então ele parece o mesmo feijãozinho Quando você bota ele aqui na mão, né? O design dele é bem elegante Confesso que é um fone bem bonito Ele não é pesado Apesar de ele parecer um pouquinho avantajado Ele não é nada pesado Um fone bem levinho E aqui pra você ver o detalhe da caixa, né? Case de carregamento Caixa bem simples, ó Fechou aqui E ele tem também a base de carregamento, tá? Então se você tiver uma base de carregamento sem fio Você pode usar pra carregá-lo Então agora Eu vou mostrar um pouco aqui dele na orelha Pra você ver como eu encaixo E depois Eu vou pegar lá o meu celular Pra tentar parear ele E mostrar o aplicativo da Samsung Que você usa pra poder configurar Então, vamos lá Antes de mostrar o app Galaxy Wearable Que serve pra você configurar o fone E poder usar tanto com iOS Quanto com Android E que não precisam ser necessariamente Samsung Vou mostrar aqui pra você como é o encaixe Então lembrando que A parte de baixo Ela vai na cavidade do ouvido E essa parte de cima Vai ser pra você ajustar, né? Na sua orelha Então vou tentar aqui mostrar O máximo de detalhes Olha só Colocou aqui Girou pra cima Em teoria Na verdade a minha orelha Tá mais pra baixo E temos aqui O nosso fone E ele fica Dependendo da sua orelha No caso Ele fica bem discreto Você vê que ele não passa Do limite aqui E é um fone que encaixa bem Então dá pra você balançar E ele não sai E quando você coloca Se você pressionar em cima Você vai ouvir o beep dele Tentando sincronizar Isso porque eu ainda não parei ele Com nenhum dispositivo Então agora Eu vou voltar Pra o take de cima E vou mostrar o aplicativo Galaxy Wearable funcionando E como você parei os seus fones Com o seu smartphone Vamos lá? Eu acabei de baixar O aplicativo do Galaxy Wearable Da Samsung E ele é muito pequeno É 2.50 MB Então não tem erro É só baixar Vou ligar aqui O nosso querido Bluetooth Pra na hora que for Sincronizar o fone Poder Trabalhar com ele E agora eu vou mostrar O funcionamento Tô abrindo ele pela primeira vez Também Certo? Então já é algo aqui Que você vai acompanhar A experiência junto comigo Tá aqui ó Iniciar Vai permitir Durante o uso do app Bonitinho Permitir chamadas Porque ele vai configurar o fone Então vamos Abrir aqui Olha só Vou criar eles Pra poder mostrar Ele já aparece aqui Galaxy Buds Live Então vou clicar Ele vai conectar o fone E vamos ter aqui A nossa configuração Então eu tô colocando ele No ouvido Nesse momento Pra poder Ter a noção De como vai Funcionar Parear com o dispositivo Instalar Galaxy Buds Live Vai instalar um plugin Eu vou dar o ok Então no caso Você instala o app E o plugin Pra que ele possa Desempenhar Toda a configuração Necessária No caso O plugin Ele já é um pouco Maior que o app O app tem 2.50Mb Aqui o plugin Tem 7 Muito legal Ele tá até Tentando reproduzir Alguma coisa Aqui Não sei o que era Mas beleza Acho que eu devo ter Esquisto de alguma coisa No navegador Do celular E ele pegou Como fonte Mas olha só Fechando de concordar Obviamente Eu vou limpar Aqui Porque ele realmente Tava reproduzindo Algo do Segundo plano Vou colocar aqui Pra ele acessar Vincular E olha só Leia as notificações E tudo mais Então Botei pra concordar Com tudo aqui E aqui Ele tem acesso As notificações Ótimo Então quer continuar É ok Galaxy Buds Live Tá aqui Permitir Permitir Pronto Vamos lá Em teoria Tá permitido Pronto Ó Vamos usar os fones De ouvido Então aqui Nós temos A questão de certificado Colocar os fones De ouvido Esquerda e direita Nos ouvidos Corretamente Com alto Falando Pra dentro Foi aquele tutorial Que eu fiz agora E aqui Temos A configuração Completa Pra poder Utilizar Então aqui Você pode Ativar o modo De cancelamento De ruído ativo O controle de toque Certo Então Manter pressionado Na esquerda Cancelamento De ruído ativo Manter pressionado Na direita Ele tá pra Cancelar Ou ligar Então olha só Eu posso colocar Botão Para o comando De voz Pra diminuir O volume Ou para Ir direto Pro Spotify Então nesse caso O que eu vou fazer Eu vou mudar Aqui Eu vou colocar Diminuir volume E vou colocar Aumentar volume Então fica uma coisa Bem mais interessante Também posso vir aqui Configuração De fones de ouvido E aqui A gente vai ter O equalizador Que você pode Colocar mais grave Deixar ele mais suave Ou mudar de acordo Com a sua preferência Conexão dieta Dos fones de ouvido Então aqui Ele automaticamente Quando você Abre a caixa Ele já vai ser reconhecido Pelo celular Se o celular tiver Com bluetooth Ligado Aqui tem a questão Do Aliviar a pressão Com som ambiente É uma melhoria Aqui da Samsung Restaurar as configurações E atualizar O software Então basicamente Temos aqui Essas funções No app Do Samsung Galaxy Buds Live E se você tiver Outros dispositivos Da Samsung Como Galaxy Watch Ou outros fones Eles vão ser mostrados Aqui Então basicamente É isso que eu tenho Aqui mostrar Para você hoje Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Lembrando que Os links Para a compra Desse fone Estão na descrição E caso você Queira saber Mais alguma coisa Basta comentar Que a gente vai Fazer o máximo possível Então é isso Um grande abraço E até o próximo vídeo